Olá pessoal, dando continuidade a série de jogos em ESP32, hoje vamos ver o Alien Attack. Se ainda não viu, confira os primeiros dois jogos aqui no canal. Há uma amostra dos dois jogos que estão passando aqui na tela agora. E quem não gosta de jogos de nave, não é mesmo? O Alien Attack é um desses jogos feitos para te prender por horas. A tela de entrada do jogo é linda e mostra a qualidade dessa TITGO T-Display com Display ST7789V RGB. Com uma atualização bastante rápida como você pode ver na animação do jogo. Para iniciar o jogo, use o botão esquerdo. Pressione o botão esquerdo, o jogo inicia. Então temos o botão esquerdo e o direito para deslocamento. E como faz para disparar com apenas dois botões? Olha a sacada do desenvolvedor. Quando você estiver se deslocando para a esquerda, use o botão da direita para disparar. Quando estiver se deslocando para a direita, use o botão da esquerda para disparar. Quem programou pensou em tudo, não é mesmo? O link para o jogo está aí no artigo do card. Então você vai lá no artigo, no artigo tem a referência do código e mais algumas dicas. Para instalá-lo sem complicações, você deve seguir o procedimento do primeiro vídeo dessa série. Onde eu descrevo a configuração da biblioteca TFT e SPI. E não se preocupe, o procedimento é bastante simples. E após essa configuração da biblioteca, basta subir o sketch para qualquer um desses jogos. Se está gostando da série Jogos no SP32, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!